Bom dia! A comissão parlamentar de inquérito da pandemia ouve hoje o deputado Ricardo Barros, líder do governo Jair Bolsonaro na Câmara. Durante os depoimentos à CPI do deputado Luiz Miranda e do irmão dele, Luiz Ricardo Miranda, que é servidor do Ministério da Saúde, eles trouxeram o nome de Barros para o centro das investigações sobre a corrupção na compra da vacina Covaxin. Segundo a versão dos irmãos Miranda, eles avisaram ao presidente Jair Bolsonaro sobre pressões atípicas e irregularidades no processo burocrático para a liberação das doses do imunizante. Para eles, esse seria um claro indício de corrupção. Em seguida, ainda segundo a versão dos irmãos Miranda, o presidente teria dito que esse é mais um rolo de Ricardo Barros, se referindo ao seu próprio líder na Câmara. Barros é um dos nomes de destaque no Centrão no Congresso e foi ministro da Saúde durante a gestão Michel Temer. A Precisa Medicamentos foi a responsável pela intermediação na importação das doses do laboratório indiano ao Brasil. Depois que as irregularidades vieram à tona, o contrato foi suspenso. A farmacêutica brasileira tem entre os seus sócios um empresário que já tinha dado um calote no Ministério da Saúde na entrega de medicamentos de alto custo. A mesa diretora da CPI adiou o depoimento de Barros por várias vezes nas últimas semanas. Na madrugada de hoje, o deputado postou em uma rede social que está animado para o depoimento e que não participou da negociação na compra do imunizante. O depoimento do parlamentar responde a um pedido do senador Alessandro Vieira, do Cidadania. Mais informações você acompanha ao longo de nossa programação e a cobertura completa ao meio-dia no Jornal da Tarde. De Brasília, Yasmin Costa.